E aí, senhores e senhores, beleza? Quem tá falando é o Sr. Pedro e, pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje, galera, mais um vídeo aqui de Among Us. E eu não tô sozinho, tô aqui hoje com o Maceu. Oi, Pedro. Pô, também tem coisa com o Felipe. Pera, tem um cachorrinho nesse jogo, Pedro. Mano, quem tem dinheiro, tem, né, irmão? Ih, caraca, tem dois impostor? É, dois impostor, de saber. Por quê? Diferenciado. Que isso, mano? Dois impostor, como assim? Tá, seguinte, eu tô sentindo que é o Maceu e o Felipe, porque foi o Maceu que criou a sala e o Felipe é amigo dele. Mas não tem nada essa daí de criou a sala, não? É netório. Ah, mano, eu não duvido nada de vocês, mas vocês são víboras. Galera, se vocês curtem Among Us, dá muito joinha pra ter mais esse tipo de vídeo aqui, tá? É muito importante. E vamos que vamos. Ó, eu vou apertar no meio e vou votar no C, Mace. Por quê? Eu tô sentindo que eu vou te ver, cara. Safadinho. Como que eu insiro o card aqui? Ixi. Não sou eu, não. Felipe morreu. Caraca. Eu sei quem que é, eu sei quem que é, é o Maceu. Por quê? Você acha que eu sou burro, Maceu? Não sou eu, Maceu. Sabe por quê? Sabe por quê? Porque a reação do Felipe quando ele morreu foi muito engraçada. Safadinho. Aí ele morreu. Eu não sou burro. Ué, mas eu sempre falo isso. É o Maceu, é o Maceu. Vai, 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 vai. Cara, Among Us, pra quem não sabe, é um jogo que basicamente é tipo um murder, né, gente? Tipo, a gente tinha que achar... Nossa, já era. Tipo, a gente tinha que achar o impostor e ganhar o jogo. E tchau, Maceu. Eu não sou o impostor. Quando eu sou, o cara vem na câmera. Uou! Omei isso. Foi muito simples, mano. Eu sabia que era você. Por quê? Cara, você é muito... O jeito que o Felipe falou te entregou, véi. Desculpa. Só eu tô tirando oxigênio aí, né? Sério? Aham. Eu posso vir aqui, eu posso pegar as coisas aqui. Calma aí. Ô, Felipe, explica o Among Us em poucas palavras. Tem dois detetives e várias pessoas têm que descobrir quem é... Quer dizer, tem dois atacinos. É. Ah, já explicou. Deixa eu explicar. É, vai, Mace. Explica. Olha, no caso desse nosso modo de jogo que eu editei, tem dois impostores e esses impostores têm que sabotar de algum jeito essa nave que a gente tá. Isso. E a gente tá no espaço, galera. Desse modo, tem outros oito jogadores, já que são dez na partida, que têm que descobrir quem são os impostores e não permitir que eles sabotem a nave e todo mundo vai pro Beleléu. Isso aí. Você, Pedro, tá encaminhado de encontrar outro impostor, porque o último, já que tinha dois, foi encontrado aqui no Caspinho. Nossa, que bem. Era isso que eu queria dizer. Nossa, juro que eu fiquei muito preocupado com esse download aqui. Fiz aqui, boa. Tá, quem vocês acham que é? Quem vocês acham que é? O Meisus sabe o que é. Eu não posso falar. Ai. Quem, 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 quem? Meisus, se fosse você achar que alguém... Ai, quem eu acho que é? Ó, eu acharia que você teria esse laranja, que tá me sustentindo. Quem será que é, cara? De verdade, eu não sou. Deixa eu ver. Julie, eu vou nela. Já que o Meisus falou. Eu vou nela, sem dó, sem piedade. Diz o Meisus, né? Pô, e a pessoa vota em mim, mano. Eu vou ficar muito triste. Tipo, falta dois caras votar, né? Falta três, aliás. Falta ela, o Louquinho e o Jang. Nossa, a pessoa tem muito tempo pra votar, né, mano? Caraca. Ih, falta ele. Eu acho que esse é o Louquinho. Acho que esse é o Louquinho. Ele tá acusando todo mundo, né? Tá, tá. Deixa eu ver o chat como eu tô aqui. Olha lá. Eu, o Verde falou, eu disse, não tenho certeza. Bom, eu não sou. Eu não sou, galera. De verdade. Felipe, quem você acha que é, mano? O Pedro. O que é? Você. Não, não. Juro por Deus. Não sou eu. Vai, Louquinho. Volta logo. Por que ele não vota? Ele só acusa os outros. Pede pra ele votar, gente. Eu acho que é ele, hein? Cante isso que esse cara, mano. Vota. Vota logo. Não tá votando. É, é. Tem certeza que é ele. Tem como mudar de voto? Não tem, né? Não. Droga. Vai, vai, vai. Ih, votou. Boa. Ai. Empatou. Empatou? Porque deu dois skip. Caraca. Nords. Empatou. Caraca, tá muito difícil isso aqui. Certeza que é amarelo. Sim, sim. Certeza. Ele já deixou muito na cara aquele. Melodies we are not for. Ó, e Pedro, você tem que completar só as suas tarefas. É, eu tô completando aqui. Eu tô fazendo o upload das coisas e tudo mais. Tô completando as tarefas. Tô fazendo aqui... Ih, morri. Ah, não. Puxa, eu sei que eu tinha morrido. O que que tá acontecendo com o reator? Tem que... Tem que... Tem que... Tem que consertar. Certeza que foi o Meysu. O Meysu, depois de morto, pode fazer isso? Pode. Pode. Por quê? Porque ele ainda é sabotor. É sabotor. Pronto. É isso. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 e... Era o branco. Era o branco. Eu voltei... Eu não voltei nele. Vamos de novo. Play a game. Pô, mano. Eu morri por causa que eu não coisei o coisa, né? É, no reator. Era o branco, safadinho. Ah, mano. Eu não arrumei o reator. Eu não tive tempo, porque eu fiquei... Mano, tipo assim, eu achei que o reator era o bagulho da luz, tá ligado? Eu fiquei perdendo tempo com aquilo. Puts, era o branco e o Meysu. O quê? Fale com o meu cachorro. Vou lá. Você é corno aqui, Felipe? Quanto ideia, velho. Esse estifre. Esse estifre, hein, mano? Shhh. Shhh. Silêncio. Dois impostor. Galera, dois impostores Among Us. O que que eu nunca sou impostor? É o Pedro. Não, eu acho que é o Felipe e o Meysu. É o Pedro. Eu acabei de ir. Não tem como eu ir de novo. Ah, tem sim. Tem essa não. Ih, a Julia regou. Vazou da... Ih, fecharam as portas. Putz. Eu acho que é o verde. Tá, o Felipe não é senão ele teria me matado já. E aí? Tá acusando muito as outras pessoas, RP, pô. Quem é eu? Não acuse isso pra vocês saberem. Eu acho que é essa Sofia. Juro pra vocês, gente. Eu não tô brincando. O quê? Tá guardando atrás de você? Sim, tá muito estranho. Eu tô ligando os cabos aqui pra nós, tá? Beleza. Boa. Ih. Ih. Boa. Ela morreu? Não. O quê? Não. Não, é que é o louquinho. É que é o louquinho. Mano, eu acho que é essa Sofia. Eu acho que é essa Sofia. É quem tava no reator. Não é ela? Não sei. Eu vou votar nessa Sofia. Sei lá. Eu tô sentindo muito que ela... O quê? Viram nas câmeras. Calma. Vota, gente. Eu acho que é essa Sofia. Eu acho que é essa Sofia. Eu acho muito que é essa Sofia. De verdade. Eu fui de Sofia. Também fui de Sofia. Vai, gente. Volta, mano. Que agonia que dá isso aqui. Galera, deixa muito like se vocês estão curtindo esse vídeo de Among Us. Que é muito top. Vamos que vamos. Meu Deus. E aí? Quem que você acha que é? Sofia mesmo? Eu acho que é. Na verdade, eu não sei. Mas eu vou ser. Eu acho que não é ela. Eu acho que é ela sim, cara. Vai. Volta. Meu Deus. Volta quem? Volta um, dois, três. Volta dois. Só falta ela. Só falta ela votar. Em quem vocês acham que ela votou? Acho que é o Felipe que é a gente que falou. Eu também falei ela. Então acho que ela votou em mim. E, galera, se ela votar em mim, tipo, todo mundo votar em mim. Eu não sou o impostor. Eu tô fora de qualquer jeito também. Porque, tipo, muitas pessoas me tiram do jogo. Mano, caraca. Ninguém vai falar quem é quem. Volta ela votar. Meisus, tem que abaixar esse tempo de votação. Verdade, Meisus. Ih, todo mundo votou nela. Nossa! Empatou, empatou. Empatou o quê? Ó, e não é o roxo. Será que é ela? Ah. Não. Empatou porque deram um skip e votaram nela no mesmo tanto. Ah, sério? Mas já era o impostor. Tá, pera. Deixa eu fazer a minha missãozinha aqui. Boa. E aí, gente? Conta as coisas. É o Pedro. Não, eu juro por Deus, mano. Não é eu. Tô juro por Deus, sério. Ah, tá bom. É por causa que daí não deu a task aqui. Não deu como que você tivesse feito. Tá me acusando por quê, Meisus? Porque você tá fazendo task, só que não contou. Você falou pronto. Oxi, lógico que eu fiz. Meisus, para de acusar. O Meisus tá acusando muito, viu, Felipe? Eu tô vendo. Karma. Meisus, o que é isso? Ih. O Meisus desabilitou as câmeras. É o Meisus. É o Meisus. Não sou eu, não. É o... Você só botou as câmeras. Não fui eu, cara. É você, Meisus. Cara de pau. O que eu tenho que fazer nisso aqui, communications? Eu não sei. A gente tem que ver o que tá sendo sabotado, né, galera? É, calma que eu vou... Ó, resolvi. Duro que tem, tipo, muito cara ali. Tá ligado? Eu quero resolver. Quem que tá aqui? Ah, todo mundo. Tá todo mundo perto, velho. Oh, acho que é marrom. Acho que é marrom. Ele tá tendo em mim. Joguei. Nossa. Me matou. Ai, meu Deus. Foi? Ah, não. Não, você tá vivo. Você tá vivo? Prito na hora. Eu acho que é o marrom. É o marrom. Peguei no pulo. Peguei no pulo. Délice, eu falo mesmo. É o marrom. Eu tô morto. Tá. Ah. Eu morri. Ele pegou... É o marrom, gente. É o marrom. Vai, é o marrom. É o marrom ou o Felipe ou o Meysso. Tipo, o Felipe e o Meysso tá entre os... Eu... Ó. Calma. Eu acho que é o rosa. O rosa é o kawaii? É. Ó, se o rosa não votar no marrom, é o rosa. Mano, quem falta votar? Em mim. Eu. Foi vivo no flagra. Ah, ele quitou. Ele quitou. Era ele. Era ele. E agora? O que aconteceu aí? Gente? O que aconteceu? Ah, não saiu. Então tá. Tá bom. Era ele, mas saiu. Tá. E aí? A gente vai ter que esperar um minuto. Deixa eu ver. Eu acho que é o branco. Vai no branco, Felipe. Vai no... Vai no... Vai no branco, Felipe. Boa. Caraca do céu. Tô com medo disso aqui, cara. Vai, gente. Tô me dando muito medo. Eu só tenho que saber. Eu acho que é esse kawaii ou esse... Eu tô botando foi vocês, né, mano. Cadê o Felipe? Ele tá ali, eu acho. Ele tá voltando. Meu Deus! Suspeito. É o duro que eu não posso falar no chat, né? Isso é o duro. Tipo... É. Eu não posso falar mais, cara. Por isso que eu morro... Não, eu não sei. Se eu souber, se eu falava. Falta o branco voltar. Falta muito o branco voltar. Bixi. Hã? Empatou. O que aconteceu? Foi skip. Ah, sério? Tem mais um cara. Agora, esse cara é um impostor. Um impostor, tá. Eu tô de fantasminha, então eu consigo ver as coisas. Olha você que cai do chão. Sério? Eu não consigo me ver, eu tô de fantasma. Tá, seguinte. Felipe Moss está aqui. Juntamente com... As pessoas, né? E... Vamos ver. Vem cá, Felipe. Vem cá atrás. Você já viu que eu não sou e eu já vi que você não é. Então vem. É o 6x2, então não é. Ih, é o Kawaii. É? Olha as câmeras aí, Felipe. Ih, caraca. Acho que é esse Kawaii. Mano, acho que é muito esse Kawaii. Felipe, vem cá. Anda junto. Felipe! Calma, é o seguinte. Galera. A gente tem que agir junto. Vai lá no meio e volta. Bota, bota pra votar. Vem cá, Felipe. Vamos junto. Vem cá, Felipe! Felipe tá votado. É o mesmo coisa que aconteceu na casa dele. Não! O que é isso? Vai, Felipe. Vai, Felipe. Volta. Fechou também ele. Nossa. Eles são trancados. Abriu, abriu, abriu. Eu acho que é esse Kawaii. Eu acho que é esse Kawaii. Boa. Eu tenho certeza que é esse Kawaii. Ah, ele quitou. Quitou. Não, ele morreu, eu acho. É o branco. É o branco. É o branco. Fala no chat que é o branco. É o Jang Lukuk. Caraca, velho. Olha isso, mano. É o branco. Não tem muito o que fazer. Vai, Felipe. Já vota no branco também. Boa. Sofia. Vai, Sofia. Volta no branco. Fala pra ela. Volta no branco. É o branco. Meu Deus. Se essa menina for impostora, eu vou ficar muito triste. Meu Deus. Vai, branco. Volta logo. Caraca, velho. Meu Jesus Cristo. Isso aqui dá muito tempo. Que tensão. Ih, branco e aila. Branco foi. Pode ser que a gente tenha perdido agora. Ganhamos. Ganhamos, né? Ela desconectou. Boa. Ela desconectou. Mano, mas, galera, é o seguinte. Vou ficando por aqui com esse Among Us. Espero que tenham curtido. Deixa muito joinha. Se inscreve no canal. Três vídeos todos os dias. Onze da manhã, me ame a meia. Seja noite. Hoje tem mais dois vídeos. Não perca. E é isso aí. Segue no Instagram na descrição. E é nóis. Tchau, galera. Tchau. Tchau. Falou.